E aí, pessoal, vamos falar sobre magnésio, um dos minerais que eu mais suplemento no consultório, porque existe uma deficiência muito grande na população. Tem a mostragem de estudo, chega na quase 90% da população estudada, com níveis reduzidos de magnésio, um mineral de extrema importância para diversas funções no seu corpo. Mais de 300 ações enzimáticas são dependentes desse mineral. Quando você pensa sobre recomendação diária da ingestão diária de magnésio, ela varia de acordo com o gênero, de 300 a 400 miligramas de magnésio por dia. Quando a gente pega a tabela de composição de alimentos da USP, onde é mostrado por categorias quatro principais fontes de cada categoria envolvendo o mineral magnésio, quando iniciamos pelas carnes e derivados, lembrando que aqui está no formato de 100 gramas de alimento, fornecendo a quantidade de magnésio. Quando você pensa nas carnes e derivados, as quatro principais carnes que contêm magnésio, acaba sendo a carne de porco a paleta, 39 miligramas, ou seja, olha só, se você quer bater a recomendação de magnésio comendo apenas carnes, você poderia comer um quilo de carne, olha só que beleza. A alcatra, a gente tem 33 miligramas de magnésio a cada 100 gramas de alimento, o colchão mole com 32 miligramas de magnésio, e o peito de frango com 31 miligramas de magnésio. Quando você pensa sobre cereais e derivados, em 100 gramas de chia, você basicamente atinge a recomendação diária, de recomendação de mulheres com 335 miligramas de magnésio, só que difícil demais você conseguir atingir 100 gramas de chia na refeição. Eu falo isso basicamente em todos os vídeos, quando chega nessa categoria de cereais e derivados. Amaranto, em grão, 248 miligramas em 100 gramas de alimento. Inua, 197 miligramas. E o trigo, paraquibe, 164 miligramas de magnésio por porção. Quando você pensa nas quatro principais frutas, na verdade existem outras frutas que são melhores, mas não tão usuais, então eu coloquei a principal fonte, que acaba sendo o tucumã, que em 100 gramas desse alimento contém 121 miligramas de magnésio. De longe, é a principal fonte de magnésio. E alimentos mais consumidos, normalmente, temos a polpa de coco com 44 miligramas a cada 100 gramas de alimento, a banana com 40 miligramas, e aqui, dependendo do formato, se é ouro, se é nanica, sempre vai ter essa dosagem de 40 a 45 miligramas. E o avocado, que é um abacate, num formato menor, mas com diferença na composição nutricional, tem 29 miligramas de magnésio. Quando você pensa sobre leguminosas e derivados, você pega, por exemplo, a soja em grão, em 100 gramas desse alimento contém 210 miligramas de magnésio. Então, se você conseguiria fornecer em 200 gramas de soja ao dia, já conseguiria atingir a recomendação diária de magnésio. O feijão fradinho, 170 miligramas de magnésio, o feijão branco, 160 miligramas, e o feijão carioca, 147 miligramas de magnésio. Quando você pensa sobre leites e derivados, em 100 ml de leite desnatado, aqui, no caso, 100 gramas no formato em pó, tem 108 miligramas de magnésio. 100 ml de leite de búfala integral, 31 miligramas de magnésio. 100 ml de leite de vaca integral, contém 10 miligramas de magnésio. O magnésio não é realmente uma boa fonte, já que a recomendação varia de 300 a 400 miligramas de magnésio por dia. E o semi-desnatado, bem parecido com o integral, contém 9 miligramas de magnésio. Quando você pensa nos ovos, o ovo normal e o ovo de codorna, o ovo de codorna na gema contém 31 miligramas de magnésio a cada 100 gramas desse alimento. Uma clara de ovo, na verdade, 100 gramas de clara de ovo, contém 13 miligramas de magnésio. Um ovo inteiro, 11 miligramas de magnésio. E a gema de ovo de galinha contém 11 miligramas de magnésio. Então, como citado anteriormente, se cada ovo contém mais ou menos 100 gramas, perdão, se a cada ovo contém mais ou menos 50 gramas, então você pega mais ou menos que cada ovo fornece um total de 5 a 6 miligramas de magnésio por unidade de ovo. Tem que comer bastante ovo para conseguir atingir as 300 miligramas de recomendação diárias de magnésio. Quando você pensa sobre pescados e frutos do mar, as 4 principais fontes de magnésio nessa categoria acaba sendo o lambari, 44 miligramas a cada 100 gramas desse alimento, o molusco mexilhão contém 40 miligramas de magnésio, a lula, 39 miligramas de magnésio, e o peixe na sardinha contém 33 miligramas de magnésio a cada 100 gramas desse alimento. Quando você pensa sobre sementes e oleaginosas, o gergelim, novamente, acaba sendo uma das principais fontes de magnésio, onde 100 gramas desse alimento já atinge, basicamente, a recomendação de quase ambos os sexos, envolvendo 360 miligramas de magnésio a cada 100 gramas desse alimento. Mas, para você, novamente, para você atingir 100 gramas de gergelim, é completamente impossível, tá bom? Linhaça, nós temos 346 miligramas de magnésio, a castanha do Brasil, 323 miligramas a cada 100 gramas de alimento, e a castanha de caju, com 292 miligramas de magnésio. É muito mais fácil você atingir a partir de castanhas do que a partir de sementes, tá bom? Quando você pensa sobre vegetais e derivados e alguns temperos, podemos assim dizer, em 100 gramas de açafrão em pó, contém 264 miligramas de magnésio. A pimenta preta, 171 miligramas de magnésio a cada 100 gramas de alimento. E as duas principais vegetais, né, que a gente poderia citar, entre vegetais e legumes dos citados, os mais usuais, eu coloquei o espinafre, com 72 miligramas de magnésio, e o quiabo, com 45 miligramas de magnésio. A couve, não coloquei, mas tem 40 miligramas de magnésio a cada 100 gramas de alimento. Também acaba sendo uma boa fonte para ser incluída. Quando você pensa, então, já que a recomendação diária, ela varia em torno de 300 a 400 miligramas de magnésio, mas aqui também vale ressaltar, pessoal, que não é tudo que você dá que você vai conseguir absorver, tendo diversos fatores de risco que podem envolver, por exemplo, o maior uso de magnésio, ou uma maior excreção de magnésio, tá? Mas só para a gente realmente montar um cardápio pensando na recomendação, já que em torno de 300 a 400 miligramas, dependendo do gênero que a gente está falando, vamos pensar em 400 miligramas de magnésio. Aí depois é mais fácil você ajustar para baixo do que para cima. Quando você pensa no café da manhã, então uma vitamina, por exemplo, de avocado, com 200 ml de leite, já mais 150 gramas de avocado, que basicamente é quase uma... na verdade, dá uma unidade, mais um pouquinho de avocado, ou metade, um terço de um abacate normal, consegue ofertar 63 miligramas de magnésio. Quando você pensa sobre o seu almoço e o seu jantar, vamos repetir as refeições, tanto no almoço como no jantar, nesse dia em específico, podemos escolher, por exemplo, 100 gramas de alcatra para ofertar 33 miligramas de magnésio, e para escolher boas fontes de magnésio nessa refeição, vamos escolher, por exemplo, feijão carioca, 50 gramas de feijão carioca, mais 50 gramas de espinafre, e para temperar essa alcatra, você pode colocar apenas 5 gramas de pimenta preta. Essa refeição aqui vai fornecer 150 miligramas de magnésio. Se você consumir isso no seu almoço, isso no seu jantar, você já consegue atingir 300 miligramas de magnésio. Basicamente, a recomendação do gênero feminino quando você pensa, por exemplo, no mineral magnésio. E mesmo assim, as pessoas têm que ficar suplementando, que não conseguem atingir essa recomendação ao longo do dia. Quando você pensa num lanche da tarde, aqui só para a gente conseguir bater exatamente as 400 miligramas de magnésio, colocamos 85 gramas de polpa, por exemplo, de coco, naquele formato de lascas, que é como se fosse um aperitivo, para atingir as 37 miligramas de magnésio. Aqui pensando exclusivamente, pessoal, apenas em fontes de magnésio. Claro que você pode colocar outros alimentos. Se eu consumir apenas 85 gramas de polpa de coco no meu lanche da tarde, meu jantar vai ser um pouco complicado. Então, só que somando as refeições, se a gente for somar todas as refeições citadas, vão ofertar exatamente 400 miligramas de magnésio, que é a recomendação máxima da ingestão diária. Você poderia consumir mais do que isso, não haveria realmente algum problema, dificilmente você vai conseguir atingir uma toxicidade alimentar a partir do magnésio, mas só para mostrar que é realmente fácil o acesso. É só incluir na rotina, que provavelmente vai dar tudo certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e até o próximo vídeo.